Na reportagem a seguir, vamos conhecer os atletas de tênis de mesa do time Brasil. Eles contam como é a prática do esporte e as emoções nos momentos das competições. Eu treino em média 6 horas por dia, você precisa treinar bastante velocidade, coordenação. Tênis de mesa é muito técnico, não é tanta força. Então em 40 minutos a gente tem todas as emoções. Você faz um ponto e você está feliz. Na próxima você erra, você está bravo, você está triste. Às vezes chega num 10x10 que está duro, você está tenso, está nervoso. Jogador que é mais agressivo e aí já é um tipo de tática, tem uns que sacam muito bem e recebem bem saques. Então tudo isso a gente considera quando está imaginando uma tática e como vai jogar. Tem dias da minha vida, né? Eu só faço isso e o objetivo é entrar no top 50 do mundo, que é bem difícil. Top 100 já é difícil. A gente teve três top 100 no mundo que nunca na história aconteceu isso. Estamos sempre preparando para pensar, visando as Olimpíadas. Já dá para sentir sim um gostinho para ano que vem. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto